É o item de número 4, processo número 48500-00783 de 2013. Resultado da audiência pública número 75 de 2015, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais acerca do aprimoramento da regulamentação que trata dos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores. Relatou o diretor Heive Barros dos Santos. Para este item, há dois pedidos de sustentação oral. Em 27 de outubro de 2015, a SRD, através da nota TEC 84, apresentou proposta de aprimoramento da regulamentação que trata dos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores de energia, notadamente o capítulo 5º da resolução 414. Em 1º de dezembro de 2015, na 45ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 3 de dezembro de 2015 a 18 de janeiro de 2015, com posterior prorrogação do prazo de termo para 18 de fevereiro de 2015, com vista a obter subsídios e informações adicionais à minuta de resolução normativa proposta. Em 29 de abril de 2016, a SRD emitiu a nota TEC 60, apresentou a análise das contribuições recebidas por ocasião da audiência pública de 1975, e a nova proposta de minuta de resolução normativa é o relatório. A primeira sustentação oral será feita pelo senhor José Gabino, representante da Abrad. Bom dia, senhores diretores, bom dia ao público. A intenção aqui é fazer alguns comentários aqui sobre a proposta que está sendo colocada aqui para a decisão da diretoria. Esse assunto é um assunto que, como já foi dito no relatório, está sendo tratado já há bastante tempo, e ele visa resolver algumas questões que a ANEL tem que se deparar diante delas. Então, a questão da simplificação dos contratos, que é uma coisa bem-vinda, a questão da abertura dos contratos de fornecimento, que é um assunto já pendente há bastante tempo, a adequação da Lei 8666 para os contratos com os órgãos públicos, e mais algumas regras gerais. O ponto que eu queria tratar aqui é esse ponto de contratos com órgãos públicos. dentro do processo, quando se lê lá, ou seja, existem lá alguns questionamentos, e um deles diz respeito ao conteúdo do contrato de adesão, que, segundo alguns órgãos públicos, não previa sanções para o fornecedor, que estaria, de certa forma, em desacordo com a lei. E aí outras questões de informações mínimas, que a lei exige, e que deveria também consultar o contrato. A proposta que está sendo trazida aqui, ou seja, depois do processo de audiência, ou seja, ele está mantendo o texto básico do contrato de adesão, ou seja, a discussão que houve é que esse é um serviço regulado, então não precisa ser introduzido de uma cláusula de sanção, até porque isso a regulamentação já prevê. Sanções para o consumidor, sanções para a distribuidora. Mas ele mantém a proposta que está sendo colocada, e a abertura de uma assinatura formal do contrato. E está também mantida a previsão de, eventualmente, a inclusão de algumas clausas adicionais para detalhar algum aspecto da lei 8666. A contribuição da BRAD foi feita considerando o seguinte, que para cumprir isso que aí está, nós vamos ter algumas dificuldades. Primeiro que, ou seja, o próprio processo, a gente observou que foram poucos questionamentos trazidos para a NEL. E isso, ou seja, não existe, a gente conversando com as distribuidoras, não existe um grande problema sobre esse assunto aí, na sua relação de dia a dia com os órgãos públicos. Tornar obrigatória a assinatura de contrato, ou seja, nós vamos estar falando aí, segundo o que consta na nota técnica, cerca de 670 mil unidades consumidoras do poder público atendidas em baixa tensão, que teriam que ser aí devidamente formalizadas a sua contratação. E um outro ponto também que está trazendo na minuta, ou seja, é a previsão da realização da suspensão do fornecimento, ou seja, está ampliando também o que já existe hoje para o consumidor normal, trazendo também para essa situação, caso o consumidor não assine o seu contrato. Quando nós fizemos as contribuições, ou seja, o nosso entendimento é o seguinte, vamos deixar padronizado como está hoje, ou seja, sem pensar na possibilidade de introduzir clausas adicionais, porque isso vai gerar uma discussão entre o órgão público e a distribuidora, para saber se o texto adequado é aquilo ou não é. Então, a nossa sugestão foi de fazer uma simplificação, introduzindo, criando uma folha de rosto, onde você teria as informações e identificação das partes e, eventualmente, alguns dados que a lei 8666 exige. Como, por exemplo, qual foi o ato que autorizou aquela contratação, o processo de dispensa de citação, por ser um serviço sem concorrência, a questão programática de desembolso de dinheiro e tudo mais. O fórum também da administração pública. E, eventualmente, algum item que entendesse ser necessário. A gente entende que a ANEL, até por ser uma contratante com base na 8666, poderia identificar a necessidade de outros topos que seriam convenientes que estivessem naquele documento. Esse é um exemplo do que a gente pensou, ou seja, um documento simples, sem burocracia, para facilitar esse relacionamento entre as partes. O que a gente está sugerindo, ou seja, que não foi incorporado até o momento, é que o nosso entendimento seja que a assinatura do contrato, ela já existe hoje, muitos órgãos públicos procuram as distribuidoras aí, dizendo que, olha, eu tenho uma lei, eu preciso fazer a assinatura de um contrato, e isso é feito, sem nenhum problema. Esse não foi o questionamento apresentado aí, dentro do processo. Então, a sugestão que nós apresentamos é, ok, se o órgão público quiser formalizar um contrato, será formalizado, como tem sido feito hoje, sem nenhum problema. Porém, não precisaria ser necessário obrigar que todos os fornecimentos tivessem um contrato assinado. Até para simplificar aí o processo burocrático. Um outro ponto seria, se mantida a obrigatoriedade de assinatores de contrato, que não existisse a previsão da suspensão. A gente entende que esta previsão aqui é para uma outra situação, onde o contrato é necessário, tem montantes contratados. Aqui não, aqui é simplesmente para formalizar uma exigência burocrática da lei. Imagine a situação que uma prefeitura esteja adimplente, pagamento em dia, mas não assinou o contrato, e a distribuidora seria obrigada a suspender o fornecimento. Nos parece exagerada essa exigência. Então, ou seja, primeiro, ou seja, esse serviço é um serviço regulado, ou seja, com fornecedor exclusivo, não tem, o órgão público não pode escolher outro. Existe uma grande quantidade de unidades consumidoras que serão afetadas, como já dito, quase cerca de 670 mil unidades consumidoras, que teriam que formalizar contato. Um outro ponto também, ou seja, que a obrigatoriedade de verificar se está cumprindo a lei 8666 é do órgão público. Então, ele é que sabe daquilo que atende para entender o seu cumprimento. Isso é tão diverso, como já dito aqui, que nem todos os órgãos públicos exigem um contrato. Mesmo, ou seja, em alguns estados aí, que algumas secretarias estaduais entendem que é necessário, outras não. Muitos tribunais também aí não exigem a contratação. Enfim, porque esse é um assunto realmente que é ainda, digamos assim, sujeito a interpretações divergentes. Ou seja, o fato de não ter contrato não muda nada no serviço que vai ser prestado. O serviço é todo regulado, o preço está estabelecido, enfim, é simplesmente por uma obrigação de cumprimento da lei. Então, diante disso, ou seja, o que a gente vem insistir aqui nesse momento que o Dizuí vai decidir, é que se for ter um contrato é que seja adotado uma folha de rosto simplificando esse relacionamento. Ou seja, aqui a informação é essa, a lei exige essa, então, essa informação estará contida lá. Ou seja, o conteúdo do contrato não se mexe àquele contrato de adesão que já está estabelecido pela NEL. E aí a sugestão é, olha, deixa que seja assinatura formal apenas se o órgão público se sentir necessidade como é hoje. Esse ponto não está sendo um problema hoje em dia. Então, ou seja, ao invés de dizer que todos nós, todos os contratos têm que ser assinados, em qualquer local, ou seja, qualquer dos cinco mil e tantos municípios que nós temos aí no país. E que seja eliminado, ou seja, se for mantida a obrigatoriedade da assinatura do contrato, que seja eliminada essa possibilidade, a obrigatoriedade da suspensão caso ele não assine. nós entendemos que isso vai gerar muitos conflitos e que não é interesse nem da agência nem da distribuidora. São esses os pontos. Obrigado. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Alexandre Lopes, representante da Bracel. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos. Eu queria trazer um ponto específico aqui que a Bracel colocou na contribuição relativa à multa por rescisão antecipada do CCR, do contrato de energia com a distribuidora. Então, primeiro, resgatar aqui qual é o objetivo dessa multa pela rescisão antecipada, o objetivo não é penalizar o consumidor e sim dar neutralidade tanto para a distribuidora quanto para o consumidor cativo com essa migração antecipada. Ou seja, o objetivo é que ele ressarça a distribuidora daquele custo que ele efetivamente vai ter com a migração antecipada desse consumidor. Isso está tanto na nota técnica de abertura da audiência pública de 75 quanto na própria nota técnica de conclusão a esse princípio e que nós concordamos também com esses princípios. Hoje, a regulamentação estabelece que no caso de rescisão antecipada desse contrato, o consumidor deve ressarcer a distribuidora ao valor da TE pelo montante de energia contratada ou a média do consumo até o final do contrato limitado a 12 meses. Só que a cobrança que é feita do consumidor hoje é sobre todo o valor da TE da distribuidora, ou seja, pelo mix da distribuidora. Então, o que acontece num caso tipo onde a distribuidora está 100% contratada ou sobrecontratada que é a situação atual? Esse consumidor migra antecipadamente, a distribuidora já tinha contratado energia para esse consumidor e vai liquidar essa energia a PLD, hoje é a única alternativa da distribuidora. Só que o consumidor ressarce a distribuidora hoje sobre todo o valor da TE. Então, sobre esse montante de energia, ela recebe todo o valor da TE como ressarcimento do consumidor e mais a receita do PLD na liquidação da CCE dessa energia. Então, ela acaba tendo um ganho, um resultado positivo justamente do montante dessa energia vezes o PLD com a migração antecipada do consumidor. E hoje, nem para a modicidade tarifária não vai essa receita. E a proposta que a gente trouxe para a audiência pública é algo que traga uma neutralidade para essa parcela. Então, o que a Bracel propôs? Que, nesses casos de rescisão antecipada, que a multa seja não pelo valor da TE, mas sim pela diferença entre a TE e o PLD que já é a receita que a distribuidora vai ter com a liquidação dessa energia. Então, o consumidor pagaria só a diferença e não o valor da TE cheia. E é algo que, plenamente aliado com o princípio, ele traz neutralidade do ponto de vista da distribuidora e do consumo educativo, alinhado também com o conceito da resolução 376, que é o caso onde o consumidor denuncia a migração para o mercado livre e depois desiste no meio do caminho. Então, a regra é exatamente similar, só que ao inverso, onde ele ressace a distribuidora também pelo valor do PLD se ele for maior do que o mix da distribuidora, pela diferença também. Então, é uma regra que traz, está em sintonia com os outros regulamentos da ANEL e a nossa proposta é que em caso de distribuidora subcontratada que não haja essa multa, já que ele está trazendo benefício para a distribuidora, evitando aí uma exposição ao PLD e uma possível penalidade. Então, a proposta que a Bracel trouxe na audiência pública e nós viemos reforçar aqui é que ao invés do consumidor ter que pagar toda a TE, que ele pague somente a diferença entre a TE e o PLD no caso da rescisão antecipada do contrato de energia. De forma a trazer um resultado nulo para a distribuidora porque hoje da forma como está colocada praticamente a gente vai inviabilizar essa rescisão antecipada de contratos do consumidor já que ele tem que ressarcir todo o valor da energia e isso até vai gerar uma sobre receita para a distribuidora ou para o consumidor cativo se isso fosse capturado para a mocidade tarifária. Mas lembrando aqui o princípio da cobrança dessa multa que não é mocidade tarifária ou multar o consumidor mas sim dar neutralidade para a distribuidora na compra de energia. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Então, inicialmente sobre a questão da assinatura dos contratos com o poder público a procuradoria ressalta que embora seja um contrato de adesão isso não dispensa sua assinatura formal para ter validade ou seja, são conceitos não excludentes. Com relação à aplicação da lei de licitações por ser uma norma geral ela deve ser aplicada aos contratos do setor elétrico naquilo que couber. Assim, a procuradoria reitera o parecer 222-2016 opinando pela legalidade da minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Nós observamos aí nas duas instantações oral. Primeiro da BRAD com a preocupação com a simplificação dos contratos que é também a nossa preocupação com todos os regulamentos da agência é preciso simplificar tornar mais ágil as decisões a abertura do contrato que eu acho que é o ponto central dessa norma nós temos hoje o fornecimento e vamos agora abrir os contratos isso vai facilitar inclusive o processo como um todo e também no processo de migração e o item final que a abertura colocou foi com ênfase no contrato com o órgão público isso também nós vamos abordar aqui na leitura do voto com relação a Bracel é um assunto recorrente é com relação a multa por restante do contrato essa multa antecipada evidentemente que a agência tem uma preocupação com equilíbrio tem uma preocupação em incentivar os dois mercados tanto o mercado cativo quanto o mercado regulado há uma preocupação também com a neutralidade quer dizer na hora que se migra para o mercado livre evidentemente que é preciso não deixar custos para o mercado regulado essa é a grande preocupação que nós temos e evidentemente quando as regras já estão definidas é o que nós estamos querendo deixar essa regra bem clara isso permite no processo decisório de quem vai emigrar já sabe evidentemente qual é a vantajosidade de passar para o mercado livre consequentemente os custos do mercado livre associados aos custos do mercado cativo e consequentemente as multas quer dizer é uma regra muito bem definida isso vai facilitar do sobremodeiro o processo decisório na verdade na hora que eu tenho que fazer uma migração evidentemente essas contas eu faço e se ainda assim for vantagem eu acho que é vantagem em algumas situações evidentemente que não vai ser a decisão ou valoração dessa multa que vai incentivar ou desincentivar a mudança da opção pela migração portanto nós vamos aqui ao relatório e eu suponho que se por acaso não ficar esclarecido o que foi colocado na sustentação oral nós tínhamos a oportunidade de debater portanto na nossa avaliação o que existe o que foi feito na sustentação oral ao longo do relatório a gente consegue esclarecer tudo isso a audiência pública 75 teve a participação de 27 agentes entre distribuidoras conselho de consumidores consumidores entidades públicas e empresas de consultoria no total foram recebidas 105 contribuições das quais 17 foram aceitas 15 foram parcialmente aceitas 59 não foram acatadas e 14 não foram consideradas todas as contribuições e suas respectivas avaliações estão disponíveis na nota técnica 060 da SRD das contribuições da audiência pública ao longo do voto como eu já falei vamos apresentar as propostas no que se refere ao contrato do grupo B a Abracel solicitou que fosse facultado a esses consumidores celebrar também o CUSI e o CCR a associação entende que não haveria impeditivo legal para que os consumidores do grupo B também pudessem realizar comunhão de interesse como o caso de condomínios e prédios comerciais ou herdenciais no entanto a SRD informou que esses questionamentos já foram esclarecidos quando a aprovação da realização 247 através do processo 48.514.33 dígito barra 05 dígito 92 onde concluiu-se que a carga a ser considerada é a demanda contratada e dessa forma em virtude da estrutura tarifária binômia apenas unidades consumidoras do grupo A são elegíveis assim conclui que a SRD que a contribuição não deveria ser aceita ainda sob o contrato do grupo B foi sugerido que os contratos dessas unidades consumidoras sob uma única titularidade pudessem ser agrupados e de acordo com a BRAD este procedimento simplifica as relações com os órgãos públicos reduzindo o número de contratos que deverão ser assinados destacando ainda que esse procedimento já é utilizado atualmente por alguns distribuidores demonstrando assim a sua viabilidade e suas vantagens portanto a SRD analisa que desde que haja solicitação do consumidor não se encontra óbvio para aceitação da proposta portanto essa possibilidade foi incluída no parágrafo 2º do artigo 60 adicionalmente a BRAD contesta a obrigatoriedade da assinatura do contrato de adesão para o órgão público conforme nós observamos na sustentação oral sugerindo que a regulamentação estabeleça que o contrato de adesão deva ser assinado pelas partes somente quando solicitado pelo órgão público de acordo com a associação a proposta visa evitar que o fornecimento fique impossibilitado caso o órgão não assine o contrato o que poderá gerar conflito entre as partes acrescenta ainda que a distribuidora não deve ser penalizada caso o órgão dispense a assinatura e nem deve ficar impedida de realizar o fornecimento nesses casos e nessa linha a light também propõe que a assinatura seja uma possibilidade e não uma obrigação sobre esse ponto a SRD argumenta que as contribuições recebidas de representantes do poder público manifestaram apoio à proposta originalmente apresentada pela ANEL na audiência pública cujo entendimento corroborado pelos pareceres da procuradoria dos diversos órgãos que compuseram os estudos sobre o tema confirma o entendimento de que o comando legal no caso a lei 866 estabelece que todos os contratos com a administração pública devem ser firmados não podendo existir para esses entes a figura do contrato de adesão posto isso a área técnica sugere a manutenção da proposta submetida à audiência pública o que nós estamos querendo com isso é dar um tratamento isonômico a todos os órgãos públicos tivemos a preocupação inclusive fizemos uma avaliação específica no nosso caso da ANEL por se tratar de uma entidade pública qual seria o grau de dificuldade que nós teríamos no sentido de fazer uma assinatura do contrato com a SEB então toda essa consistência ela foi feita e chegou a conclusão de que o regulamento que nós temos propondo está adequado a essa realidade não obstante é importante esclarecer que os contratos devem ser celebrados previamente ao fornecimento de energia e que a recurso do consumidor em não assinar os contratos possui desfavorável repercussão financeira podendo inclusive ensejar a suspensão de fornecimento como diz o artigo 71 da resolução 414 para os contratos do grupo A a proposta submetida à audiência pública sugeriu a unificação do contrato de conexão e do contrato de uso em um contrato e abertura dos contratos de fornecimento eu acho que esse é o grande ganho aí dessa resolução em relação ao primeiro ponto embora tenha havido contestações acerca desse tema em razão da audiência pública 014 que trata da proposta de regulamentação de acesso das unidades consumidoras e de autoprodutores de energia elétrica à rede básica e de acordo com o disposto do decreto 5.597 notadamente que se refere à mudança de tratamento de unidades consumidoras conectadas a instalação de nível de tensão igual ou superior a 230 KV no caso do subgrupo A1 a SRD identificou a necessidade de delimitação da abrangência dos contratos consumidores do grupo A na resolução 414 haja vista que os consumidores do subgrupo A1 em vez de celebrar o custe com a respectiva distribuidora passarão a celebrar custe com o NS em virtude disso foi inserido o artigo 61 que os contratos de uso devem ser celebrados apenas aos consumidores do grupo A com nível de tensão inferior a 230 KV não obstante aqueles consumidores do subgrupo A1 que possuem instalações de conexão para acesso à rede básica implementada pela distribuidora local permanecerão firmados o CCD cujo objetivo é remunerar o investimento em operação desativa de conexão da unidade consumidora embora o CCD passe a não compor mais a resolução 414 este continuará constado o módulo 3 do PRODIST ainda sobre esse ponto a ABRACE sugere que a unificação do CUSI e do CCD seja extensiva à unidade de geração alegando que a medida também poderia trazer benefícios para esses agentes a contribuição não foi considerada por não fazer parte do escopo da P65 entretanto poderá ser avaliada posteriormente pela ANEL quanto à abertura dos contratos de fornecimento dos consumidores do grupo A em contrato de uso e contrato de energia tampouco foram verificadas contribuições que refutassem a proposta principalmente por se tratar de instituição legal prevista na lei de 10.604 e no decreto 4.413 que promoveu a alteração da redação do artigo 9 do decreto 6.724 a figura 1 a seguir apresenta de forma resumida a relação dos contratos que deverão ser celebrados em distribuidora de consumidores portanto nós dividimos nos dois grupos consumidores do grupo A consumidores do grupo B no consumidor do grupo B fazemos uma relação dos consumidores uma referência 866 e os demais consumidores portanto são os consumidores agentes públicos e os demais consumidores contrato específico também de eliminação pública e os demais consumidores nós temos o contrato de adesão quando nós vamos ao grupo A também aqueles órgãos públicos regidos pela 866 e os demais consumidores e aí no caso do grupo A nós dividimos os demais consumidores nas duas modalidades de contrato o CUSD e o CCAR neste ponto destaca-se a contribuição apresentada pela BRAD e pelos grupos AFS Brasil CPFL Energia Equatorial Energia e Neo Energia os quais defendem que todos os modelos de contrato devem ser padronizados e constar da resolução normativa 414-2010 todavia a contribuição não foi acatada por motivos a seguir apresentados o contrato celebrado entre o distribuidor e o consumidor de energia elétrica é um instrumento jurídico que pactua os direitos e as obrigações das partes embora suas cláusulas observem normas setoriais a agência deve se debruçar apenas sobre as questões técnicas e regulatórias cabendo às distribuidoras incluindo as demais cláusulas consideradas essenciais em consonância com o arcabuço legal evidentemente que nós buscamos a simplificação do processo a exatidão e que a norma evidentemente possa tanto quanto possível ser padronizada mas nesse caso específico como existe especificidade de cada contrato em função da distribuidora aí nós deixamos em aberto evidentemente nós só damos dando as linhas de contorno o que é que deve ser observado além disso ressaltam-se que ao verificar reclamações registradas no sistema de gestão de ouvidoria sobre o tema contrato identifica-se que a maioria das contestações estão relacionadas ao regramento normativo tais como o valor a pagar por rescisão antecipada do contrato prazo de vigência e solicitação de adição de demanda portanto não se verifica que a ausência de padronização nos modelos de contrato seja um problema que mereça a intervenção do regulador se vem a ter uma padronização de distribuidora ótimo eu acho que a própria Abrade poderia nesse sentido contribuir para que houvesse uma unificação e uma padronização mas essa iniciativa seria da distribuidora e não do órgão regulador além disso a justificativa da Abrade e da distribuidora não apresenta elementos suficientes que permitam concluir sobre os benefícios da proposta assim neste momento ressalvado o contrato de adesão do grupo B o qual tem por finalidade apresentar aos consumidores de baixa tensão seus direitos e obrigações em linguagem mais acessíveis os demais modelos de contrato devem ser elaborados pela distribuidora ademais destaca-se que não há óbito para que a Abrade juntamente com as suas associadas elabore modelos de contrato que possam ser utilizados pela distribuidora que assim optarem tal fato pode inclusive subsidiar futuros estudos da ANEL sobre o benefício de estabelecer modelos regulatórios apenas para os demais contratos ainda nesse tema destaca-se a contribuição da ANEL Brasil propondo a exclusão do disposto no parágrafo 2º do artigo 62 do qual menciona que os contratos celebrados entre a distribuidora e o consumidor não pode conter cláusas nos quais os consumidores renunciam ao direito de pleitear indenizações por responsabilidade civil além daquelas estabelecidas no Regulamento da ANEL justifica a distribuidora que o dispositivo vessa sob matéria de âmbito contratual privado de direito civil somente podendo sofrer tal limitação pretendida ou seja renúncia de direito em virtude de lei formal sendo que a competência para a elaboração dessa lei pertence exclusivamente à União na forma do artigo 22 da Constituição Federal em adição menciona ainda que dentro do âmbito das relações jurídicas existentes entre as partes de contrato do grupo A é lixo às pessoas jurídicas que não são consideradas consumidoras no âmbito da lei 8078-90 estipularem a renúncia recíproca ao direito de indenização pois não existe lei que impeça a tal renúncia e tal renúncia e que muitos grupos empresariais impõem essa cláusula como forma de limitar os riscos envolvidos no contrato eis que um problema da unidade consumidora não pode repercutir em outras unidades consumidoras assim a distribuidora estaria impedida de aceitar tal disposição que é salutar para ambas as partes do contrato quanto a esse assunto esclarece que a obrigação de reparação por danos é expediente disposto no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor e nesse sentido cabe ao regulador limitado pelas incumbências que a lei lhe atribuiu discorrer apenas sobre o ressarcimento dos danos elétricos ocorridos em virtude da prestação de serviços executados pela distribuidora todavia esse fato não exclui a responsabilidade da distribuidora em responder pela reparação a outros prejuízos que o consumidor eventualmente venha a pleitear tais como lucros cessantes danos morais ou danos emergentes os quais estão devidamente contemplados na legislação de regência mas fora do campo legal da atuação da ANEL portanto isso não aduz a possibilidade da distribuidora exigir em cláusula contratual a renúncia do consumidor ao direito de reivindicar o ressarcimento por outros danos sofridos que claramente afrontam o dispositivo legal que impõe a reparação integral dos danos posto isso defende-se que a contribuição não dela se aceita ademais esse assunto foi objeto de solicitação do Ministério Público Federal tendo sido discutido previamente pela SRD com as outras áreas técnicas da ANEL e a Procuradoria Federal que se posicionou através do parecer 414 ainda neste ponto a Federação Nacional dos Engenheiros e demais entidades públicas que contribuíram na audiência pública sugeriram a inclusão de novo parágrafo no artigo 62 dispondo que os contratos celebrados entre a distribuidora e o consumidor não pode conter cláusulas que levem a impor ao consumidor a quitação antecipada plena irrevogável e retratável ou que restrijam o direito de reclamar em juízo e de acordo com essas entidades é muito comum cláusulas dessa natureza nos contratos de iluminação pública embora possa assistir a razão a essa entidade cabe a ANEL se limitar às questões técnicas e regulatórias devendo a distribuidora observar também as demais legislações vigentes portanto conclui-se em não aceitar a contribuição mas é importante esclarecer que esse fato de não constar no ato normativo não restringe o direito de o consumidor contestar eventuais cláusulas que entender estarem em desconformidade com o arcabouço regulatório e jurídico no que se refere às cláusulas adicionais que devem constar dos contratos consumidores submetidos à lei 866 destaca-se que a participação as participações das distribuidoras e apresentantes do poder público municipal não apresentaram discordância significativa convergindo inclusive para que haja a padronização de minutos de contratos a serem firmadas entre a administração pública e a distribuidora conforme comentado anteriormente a minuta de resolução aqui discutida estabelece as cláusulas mínimas exigidas pela lei 866 como forma de facilitar a negociação entre as partes a padronização de minuta poderia transmitir a ideia de engessamento como visto acima e não cabe a situação e desse modo a contribuição não foi aceita no que tanja os montantes contratados primeiramente em relação à contratação da demanda disposta no artigo 63 a Bracel solicita a retirada da contratação mínima de demanda por consumidores especiais reunidos em comunhão de fato ou de direito a associação alega que a lei 9.427 não faz distinção quanto ao nível de tensão de fornecimento ou grupo tarifário a ou b quanto à possibilidade de comunhão de cargas para atingir o limite legal de 500 kWh todavia considerando os motivos a exposto e que a unidade consumidora elegíveis a comprarem energia e outros fornecedores devem comprovar a carga por meio de demanda contratada o que ocorre somente no caso do grupo A resulta que todas as unidades independentemente de congregarem comunhão ou não devem observar os montantes mínimos a ser contratados portanto entende-se que a contribuição da Bracel não deve ser aceita outro ponto que merece ser destacado de respeito ao prazo de antecedência mínima de solicitação para redução da demanda contratada a menina de resolução submetida à audiência pública propõe reduzir de 180 para 90 dias entretanto a BRAD e a EDP sugeriram que fosse mantido o prazo de 180 dias haja vista que a sua redução pode agravar o descasamento entre o prazo para a contratação do MUST e a redução da demanda dos consumidores do grupo A podendo implicar na aplicação de penalidade a distribuidora associada a ineficiência na contratação do uso da transmissão sobre esse assunto concorda-se parcialmente com a distribuidora em que pese a resolução normativa 66 admita excepcionalidade a diferença na regra de contratação dos montantes de uso da transmissão e da distribuição somada à redução da demanda contratada de consumidores de fato pode acarretar prejuízo para a distribuidora e para os demais consumidores contudo tal fato restringe-se apenas aos grandes consumidores localizados em nível de alta tensão assim em virtude da contribuição será realizada uma segmentação de prazo em função do nível de tensão e por considerar que no nível de média tensão a rede elétrica possui uma estrutura malhada onde novas ligações e aumentos de carga suplantariam eventuais reduções de demanda ou mesmo encerrados encerramentos contratuais a redução do prazo para redução de demanda não traria maiores impactos na contratação da distribuidora e na transmissão portanto será mantido o prazo 90 dias para os consumidores do subgrupo a 4 e 180 dias para os demais subgrupos ressalta-se que para evitar o tratamento desigual a consumidores em virtude da adoção de prazo distinto para a distribuidora será excluída a possibilidade de a distribuidora aplicar um prazo inferior ao disposto nessa norma frisa-se ainda que o mesmo critério foi adotado para as solicitações de redução do montante de energia contratado lembrando que apenas os consumidores livres e especiais cujo atendimento se dê parcialmente sob condições reguladas devem contratar valores médios mensais de energia elétrica expressa em megawatts médio para os demais consumidores considerados o montante de energia elétrica medido adicionalmente a abrade sugeriu alteração ao procedimento de recálculo do ressarcimento dos investimentos realizados e não autorizados relativo ao cálculo do encargo de responsabilidade da distribuidora em face da redução dos montantes contratados de acordo com a associação a regra atual exige que seja realizado um acompanhamento de atendimento para o qual feito um investimento específico durante um determinado período de depreciação de investimento estabelecido no anexo da resolução homologatória e aí no caso específico prazo de 20 anos o que provoca um controle burocrático durante um período muito longo que não leva em consideração que novas cargas podem ter sido atendidas pelos meios do sistema inicialmente construído para atendimento do consumidor em razão disso sugere que seja considerado um período limitado para a realização dos investimentos e aí no caso a sugestão é de 36 meses durante o qual seria cobrado ressuscimento nos casos de redução da demanda ou encerramento antecipado esse tema será objeto de estudo específico por parte da ANEL com a realização de audiência pública para discussão do aprimoramento com a sociedade observa-se observa-se ainda que no caso de consumidores que migram para a rede básica já existe critério para ressuscimento dos investimentos conforme a exorção 473 de modo que não é desejável a multiplicidade de fórmula para tratar do mesmo tema quanto aos prazos de vigência a principal alteração sobre esse tema está relacionada ao prazo de anúncio do contrato ou seja antecedência de semino no qual o consumidor deve comunicar à distribuidora a intenção de não prorrogar o contrato ou seja o CURD-CCR e a minuto de resolução submetida a P propôs esse prazo uma redução de 180 para 90 dias o que foi elogiado pelos consumidores e comercializadores porém contestado pela distribuidora não obstante em virtude do potencial impacto que a redução do prazo pode acarredar tanto na distribuidora quanto para os consumidores principalmente em relação ao CCR a já vista está diretamente relacionada ao processo de adequação ao SMF consequentemente a migração do consumidor para o mercado livre a SRD recomendou manter o prazo de 180 dias e aí nós fizemos uma avaliação específica a nível de diretoria e verificou-se que a decisão da migração é uma decisão estratégica portanto a decisão estratégica é uma decisão tomada com uma determinada antecedência que não seria 90 dias 60 dias que vai fazer com que até porque quando se vai tomar uma decisão desse tipo tem que se analisar a situação atual e pelo menos fazer uma avaliação de médio prazo portanto nós entendemos que seria razoável manter os 180 dias outra contribuição refere-se à exclusão da possibilidade dos prazos de vigência de prorrogação sendo estabelecidos de comum acordo entre as partes a Bracel alega que esse comando apenas onera o processo de migração de consumidores potencialmente livres e especiais sem benefício para o consumidor uma vez que com a possibilidade da alteração do prazo de vigência do contrato de energia as concessionárias da distribuição tem liberdade de realizar contratos com vigência muito superiores a de 12 meses e em alguns casos chegam até a 60 meses embora o argumento da Bracel seja pertinente tendo em vista que em alguns casos as distribuidoras utilizaram dessa liberdade para impor um prazo superior aos consumidores ressalta-se que uma vez o assunto uma vez assinado o contrato deduz-se que houve a concordância do consumidor inclusive acerca da vigência é importante mencionar também que em contrapartida o comando permite a celebração de um contrato com prazo menor que poderia beneficiar tanto o consumidor como a distribuidora assim a contribuição não deve ser aceita todavia destaca-se que no próprio parágrafo primeiro que em não havendo acordo entre as partes o contrato deve se considerar o prazo de 12 meses em relação aos consumidores que submetem a lei 866 permanece o texto submetido na audiência pública o qual os prazos de vigência e de prorrogação devem observar as definições contidas na referida lei com respeito a entrega dos contratos em razão das contribuições da BRAB e da Light serão mantidos os comandos atuais constantes na resolução 414 onde o contrato de adesão do grupo B deve ser encaminhado ao consumidor até a data de apresentação da primeira fatura subsequente a solicitação do fornecimento e a via dos demais contratos firmados com o consumo deve ser devolvida com as respectivas assinaturas e rubricas em até 30 dias do seu recebimento sobre o contrato de iluminação pública não houve alterações no entanto a BRAB e a EDP contribuíram no sentido de que o contrato de iluminação pública também fosse elaborado com as responsáveis de iluminação das instalações conominais sugerindo inclusive adequações dos artigos 21º e 2º da resolução 414 em relação a essa questão deve-se esclarecer que a iluminação de vias internas de condomínio particular não pode ser classificada como iluminação pública e por conseguinte não cabe a celebração de contrato de iluminação pública portanto a contribuição não será aceita além disso a iluminação das vias de condomínio já estão adequadamente tratadas na resolução 414 onde é definido que a iluminação de instalações de uso comum dos prédios ou conjunto de edificações pertence à subclasse administração condominal da classe comercial tampouco devem ser consideradas alterações sugeridas nos artigos 21º e 22º da resolução 414 pois não fazem parte dessa audiência pública no entanto ainda que este tema por definição não tenha correlação com a iluminação pública poderia ser avaliado dentro do escopo do item 24 qual seja aprimorar as regras e procedimentos relacionados à iluminação pública conforme consta na resolução normativa 414 constante da proposta da agenda regulatória para o bienio 2016-2018 apesar disso é pertinente a celebração de acordo operativo com o consumidor responsável por unidade consumidora que abrange a iluminação de vias internas de condomínio e nesse sentido foi acatada a sugestão da Abrade e também da EDP o que resultou no acréscimo do parágrafo único do artigo 69 em relação em encerramento da relação contratual tratado no artigo 70 destaco o parágrafo 6 no qual apresenta a oportunidade de haver alteração de tutelaridade de contratos de unidade consumidora do grupo A sem o encerramento da relação contratual desde que sejam mantidas as mesmas condições de contrato e haja acordo entre os consumidores cabe frisar que o novo consumidor assumirá todas as obrigações do contrato tendo também os mesmos direitos ressalto-se ainda que caso haja débitos a distribuidora poderá condicionar a operação conforme admite o parágrafo primeiro do artigo 128 quanto ao artigo 70A sobre encerramento contratual antecipado a Abracel sugeriu a regra alteração da regra e de compensação do CCR onde o pagamento seria calculado com base no valor correspondente ao montante médio contratado no mês se o consumidor livre ou especial ou no valor correspondente à média da energia elétrica consumida nos 12 meses precedentes ao encerramento no caso dos demais consumidores pela diferença entre o custo médio da aquisição de energia elétrica pela distribuidora e o valor do PLD médio isso todos observamos aí a proposta da Abracel na sustentação oral menciona ainda que a distribuidora subcontratada poderão se beneficiar com a migração antecipada de consumidores potencialmente livres e especiais diminuindo o risco de exposição no mercado de curto prazo para aqueles que estão subcontratados a Abracel propõe que o pagamento por decisão antecipada do CCR leve em conta os valores do PLD de forma análoga prevista no artigo 6 da resolução normativa 376 e 25 de agosto de 2009 contribuição similar foi apresentada pelo senhor Adriano na Pereira esse assunto foi amplamente debatido na diretoria evidentemente que subcontratação e subcontratação é uma questão circunstancial nós estamos fazendo um regulamento perene quer dizer nós estamos fazendo um regulamento em regime condições normais evidentemente tem que se analisar essas coisas circunstanciais mas nós não podemos fazer um regulamento considerando que a subcontratação é uma condição permanente portanto essa foi já avaliado e não foi considerado entendendo a criatividade que foi apresentada na proposta da Bracel sobre essa questão deve-se esclarecer que o objetivo do pagamento pelo encerramento antecipado é buscar a neutralidade em relação ao mercado da distribuidora e uma previsibilidade acerca dos valores que devem ser pagos pelo consumidor quando o pedido de encerramento no mais eventual ganho ou perda pela distribuidora sempre dependerá da conjuntura de preço portanto a contribuição não será aceita ainda em relação ao CSE a replace projetos e consultoria em energia sugeriu a que a cobrança considere apenas o componente da tarifa de energia vigente sem incidência da bandeira nem tuze em cargo de ser limitada a seis meses esse respeito concorda parcialmente uma vez que a tarifa a ser aplicada no cálculo de compensação deve considerar aquela vigente na data de solicitação do encerramento inclusive com a bandeira tarifária se for o caso essa autosquital regra não se trata de uma multa mas de sim de uma compensação tendo em vista que a legislação estabelece que a migração dos consumidores para o ACL não pode imputar custos aos consumidores negativos portanto a contribuição não será aceita sobre o encerramento contratual antecipado do consumidor do grupo A optando por tarifa do grupo B a abrado a abrado contribuiu no sentido no sentido de que a cobrança em relação ao curso deve considerar a componente 12 fio B sobre o consumo médio de energia verificado nos últimos 12 meses tendo em vista que este consumidor não possui demanda contratada e a contribuição foi aceita e incluída no parágrafo 1º do artigo 70A por fim por entender que a distribuidora não pode se apropriar de valores recebidos em decorrência do encerramento do contrato antecipado o qual acompanho a SRD propôs a inclusão de disposição que prevê a reversão desses valores para a modificação tarifária conforme a metodologia definida no PRO-RETE com relação às alterações dos atos normativos da ANEL além das contribuições do capítulo 5 da resolução 414 em razão da exclusão do contrato de fornecimento da norma a necessidade de modificação da redação de outros dispositivos de resolução que mencionam dos quais nós estamos relacionando a seguir em relação ao módulo 3 do PRO-DIST em especial na secção 3.6 que trata dos contratos destaca que em razão das modificações dos ídios 4.3b e 5.1.2 estes não serão alterados no entanto faz-se necessária a inclusão dos ídios 2.4.2.1 5.1.2.1 esclarecendo que para as disposições dos ídios 2.4.2 5.1.2 em se tratando de unidade de consumidor deve ser observado disposto nas condições gerais de fornecimento e em virtude das mudanças propostas pela audiência pública 14 discorrida nos ídios 16 e 18 desta nota técnica houve a necessidade de alteração dos ídios 4.5 e 7.61 com vista a esclarecer que os custos somente se aplicam aos consumidores em nível de tensão inferior a 230 no entanto com vista a evitar duas revisões consecutivas no módulo 3 em um curto período de tempo esclarecendo que essas alterações serão feitas no nome da audiência pública 037 também em razão da audiência pública 014 não haverá mais necessidade de alterações sobre o modo 6.3 do PRORETE com relação aos prazos de adequação tendo em vista a disposição legal conclui-se que a substituição dos contratos de fornecimento deve ser prioritária tal fato é corroborado principalmente se considerarmos que o mesmo grupo de consumidores equiparáveis estão submetidos a regras extintas acarretando prejuízo ao princípio da isonomia portanto ao contrário dos 180 dias que foi apresentado na proposta submetida da audiência pública será concedido um prazo de 60 dias para que a resolução entre em vigor de modo que as distribuidoras consigam rever seus procedimentos e os modelos dos contratos em contrapartida a sugestão da BRAD e da EDP serão parcialmente aceitas estabelecendo o prazo de 12 meses no caso dois meses de vigência e mais dois meses para promover as alterações para rever os procedimentos e iniciar a substituição dos contratos vigentes de acordo com as novas disposições de resolução 414 no término de suas respectivas vigências o mesmo prazo de 12 meses será concedido para adequação dos contratos celebrados com os consumidores submetidos à lei 866 diante do exposto que consta no processo 48.500 007083 barra 2013 dígito 86 voto pela aprovação da minuta de resolução em anexo que trata do aprimoramento dos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores é o voto em discussão eu tenho um comentário a fazer primeiro elogiar o trabalho um trabalho muito extenso uma revisão bastante ampla então as áreas envolvidas e o gabinete e a relatoria do diretor rei mas eu queria puxar pela memória uma decisão nossa que se eu não me engano ocorreu na 47ª reunião pública ordinária de 2015 quer dizer em dezembro em que nós discutimos um caso da ampla envolvendo um consumidor que era o consumidor em pé em pé de pado indústria e papéis na situação era um caso concreto em que a própria ampla solicitava a flexibilização da aplicação de multa por rescisão do contrato considerando que ela estava subcontratada e os efeitos da saída do consumidor eram melhores inclusive para a modalidade tarifária do que a permanência e na ocasião a diretoria decidiu de maneira unânime pela não aplicação da possibilidade de flexibilização visto que a norma não previa e que no caso a multa era um direito não disponível da distribuidora porque ela caminhava no sentido da modalidade tarifária foi uma decisão que de certa maneira na discussão eu me manifestei de certa maneira um pouco desconfortável com o fato de não ter essa previsão na norma e a gente discutiu inclusive foi colocado como expressamente e consta até da decisão do voto do diretor André não relacionado a isso mas relacionado a questão do prazo que como reduziria ficaria mais fácil o processo que hoje deliberamos e eu tinha de fato a expectativa de que pelo menos aquele segundo item da proposta da Bracel de que pudesse ser reduzida ou suspensa a exigência de multa no caso de uma distribuidora subcontratada fosse contemplada na proposta então eu acho que faz sentido isso aqui é uma restrição que nos impede de ir para o ponto ótimo a multa é para proteger conflito de interesse o consumidor quer uma coisa a distribuidora quer outra e aí você aplica uma multa para de certa maneira permitir que isso seja resolvido se os dois querem a mesma coisa se a distribuidora está exposta a um custo financeiro se isso não gera ganho social por que impedir a redução isso foi discutido naquele momento e a gente votou em unanimidade porque não era prevista a norma e agora eu acho que é o momento de colocar eu só adicionaria essa sua reflexão a terceira parte que são os consumidores cativos que não tem essa opção porque ainda que eu também tenha essa mesma preocupação mas eu me lembro também que essa discussão do caso concreto que você menciona tinha essa dimensão por isso que não era um direito disponível na medida em que a multa era destinada à modicidade tarifária e aí para atender aquele princípio da lei então mas assim eu também não sei talvez o rei a área pode melhor explorar esse ponto porque que em situação excepcional com a doença da anel alguma coisa não poderia ser e só aproveitando o rei eu também acho que parabéns as áreas ao relator e toda a equipe envolvida realmente foi um trabalho bem exaustivo ainda fiquei com uma dúvida em relação ao comentário da da brade na sustentação oral é porque porque me parece que pode podemos estar plantando um problema na medida em que se o órgão público não assinar o contrato implica naquela questão da interrupção do fornecimento eu não fico com dúvida se essa medida não seria exagerada quer dizer eu acho que a previsão de assinar ela deve existir pelas razões colocadas mas também eu fiquei com com essa dúvida se puder você a área esclarecer esse ponto também seria interessante a preocupação isso aí foi inclusive discutido com a representação dos órgãos públicos e aí o que se depreendeu é que não existe em órgão público nada que não tenha a ter um contrato então parece que na avaliação que nós fizemos a área também que participou da audiência pública pode até confirmar ou até acrescentar mais alguma coisa parece que o fato de não assinar o contrato não é uma prerrogativa do órgão público pelo contrário a situação é exatamente o contrário eles tem que assinar um contrato até porque todo pagamento que se faz no órgão público é mediante um contrato não se faz pagamento nenhum sem ter um contrato específico então parece que a gente não encorreria nessa dificuldade vai ter contrato com o órgão público não sei se vocês poderiam acrescentar mais alguma coisa do que vocês aprenderam das discussões agora com relação isso é com relação ao contrato agora com relação a observação do diretor Tiago evidentemente que nós nos deparamos com essa situação e aí imaginávamos que não a discussão a posteriori a gente poderia acrescentar essa facilidade no momento que existe da atribuidora o interesse e também do consumidor em migrar é razoável a gente pensar nisso aí mas a grande preocupação que nós tivemos foi no sentido de assegurar realmente a neutralidade quer dizer evidentemente na hora que se deixa uma regra muito clara dos prazos dos custos associados evidentemente isso faz parte da avaliação de quem vai fazer a migração então está muito claro isso aí a nossa preocupação é simplesmente com relação ao resíduo que vai ficar então se esse resíduo que vai ficar ele evidentemente será ressarcido adequadamente da forma como nós estamos imaginando não existe problema nenhum o problema todo é que a gente entende que na hora que tem uma migração e se ela não for muito bem calibrada consequentemente todo aquele investimento que foi feito para atender o consumidor vai ficar para os consumidores remanescentes e aí como é que está esse equilíbrio então a proposta é no sentido de equilibrar e verificar o seguinte e para mim fica muito claro isso se eu vou tomar a decisão de migrar eu coloquei nas minhas contas o valor da tarifa que eu estou pagando hoje o valor da tarifa que eu vou pagar no novo contrato num determinado período e aí essa é a preocupação eu acho que essas empresas tem num determinado período ainda assim é vantajoso não será a multa e aí nós já fizemos essa avaliação que fará com que um determinado consumidor ele fique na dúvida ou não se vai migrar porque o valor da energia e o período analisado é muito mais importante do que propriamente o valor pecuniário da multa portanto essa foi a nossa avaliação eu também Marta e Hugo eu deixaria vocês à vontade aí se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa sobre isso aí bem eu acho que esse ponto que o Reif coloca é relevante assim porque de fato não se trata de colocar uma barreira à migração evidente que não se trata de colocar uma regra com a previsibilidade suficiente como o Reif colocou se ele quiser com antecedência que a norma prevê sinalizar o interesse de migrar ele não paga qualquer vamos dizer assim pedágio pela migração agora se ele não avisar com antecedência devida tem essa compensação pela saída eu acho que o conceito está adequado Matar e Hugo tem alguma observação algum comentário adicional não se ele avisar com antecedência não tem multa alguma remanesce alguma não 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 e aquela questão que a gente estava pensando em abordar relacionado com o custo do ACR da conta CR o consumidor sai não era cabível também para esse para esse prejuízo ter uma multa independente da visão não o entendimento que foi aí a área pode o rei pode complementar mas que eu me lembro das discussões que nós fizemos é que essa regra digamos assim de migração ela contempla um conceito mais amplo ela conceita o conceito que a lei determina de que os consumidores que não 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 atende a condição de potencialmente vir a migrar ser livre eles não podem ser prejudicados pela migração e também não podemos colocar uma uma restrição uma barreira à migração então como melhor equilibrar eu entendi que em regime esse 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 valor que foi calculado aí ele de alguma maneira busca atender essa questão mas não pelo que eu me lembro não endereçou especificamente essa questão até porque seria uma questão muito pontual mas o Júlio quer fazer as duas questões estão relacionadas e mostram o dilema do equilíbrio que a gente tentou encontrar que é a seguinte estando o consumidor e a distribuidora acordados que para a distribuidora na situação hipotética da subcontratação para mim não faz diferença nenhuma até bom e para você consumidor que quer migrar também é bom porque pagamento de algum valor e do outro lado a garantia que a lei estabelece de que os que remanescem cativos não deveriam ser afetados para aquela escolha do consumidor e nesse caso concreto consumidora e distribuidora então para os dois casos a aplicação de um valor associado a tarifa de energia está limitada no tempo então não se fez algo do tipo quanto que você consumiu e que eventualmente em associação a conta CR ainda estão sendo feitos pagamentos quanto você pagou lá está aqui o teu boleto isso não foi feito e em contrapartida independente da contratação da distribuidora que na prática só é avaliado muito posteriormente esse caso da Impel por exemplo só no fim desse ano que você vai avaliar se estava realmente sub ou sub contratado então isso independe e facilita a decisão do consumidor que quer migrar então tem um valor esse valor varia apenas com o tempo e a tarifa que ele paga então se ele tiver antecedência necessária ele não paga absolutamente nada se não houver essa antecedência ele paga exatamente aquilo que ele pagaria caso continuasse e a grande alteração que está sendo feita é a garantia de que isso realmente vai ser revertido para reduzir o custo que os demais têm pelo fato de um consumidor ter saído então essa foi a nossa busca por um equilíbrio que envolve a distribuidora o consumidor que está saindo que tem os seus direitos lá garantidos e os consumidores que estão ficando que tem minorado o prejuízo dele pelo fato de não sair do racha da divisão eu acho que faria algum sentido durante a vigência da regra em que a gente amortiza a conta CR quem migrasse para o mercado livre independente do prazo ou não pagar pelo menos o valor relacionado ao encargo que também é fácil de apurar em 12 parcelas é porque aqui eu vejo a ideia do princípio da neutralidade me parece que eu tinha uma dúvida em relação da subcontratada se gerava efeito perverso bem se gera ok então tem que cobrar multa mas me parece que há uma forma elegante de tratar uma discussão que nos deixou bastante incomodados que é com a migração da conta dos consumidores deixando a conta CR quer dizer quando a gente tratou isso na RTE a gente não consegue ficar migrando porque é um direito difuso mas se você tratar como multa eu falo bem a gente adquiriu um recurso para não ter impacto tarifário num consumidor que existia naquela época ele estava lá a gente adquiriu um crédito para ele não ter impacto tarifário aí ele sai agora e deixa o impacto tarifário então acho que caberia uma multa enquanto durar a amortização dessa conta se é nessa resolução que trata do processo como um todo sendo uma outra forma aí é uma decisão que cabe a diretoria tomar mas me parece que essa questão da multa é a única parte que eu acho que eu acho que eu não fiquei tão confortável tudo o resto inclusive a questão da assinatura dos contratos eu acho que cabe cabe assinar e não tem muita dúvida em relação a isso mas esse princípio da neutralidade não me parece estar sendo muito bem ou talvez a questão seja técnica seja impossível tratar de maneira mais adequada mas eu acho o Júlio quer fazer uma comentação Tiago mas se eu só fazer um comentário antes o Júlio já aproveita a consideração que ele vai fazer porque eu assim concordo com você com de alguma maneira essa preocupação de que essa condição desse passivo da conta CR pode eventualmente estar dando eventualmente até um sinal de estímulo vamos dizer essa imigração para ser desonerado desse passivo mas tem de fato uma questão de ordem até conceitual e prática de que a cobrança não é assim tão personalizada quer dizer tem um conjunto de consumidores também que passa a fazer parte do universo consumidor daquela concessionária que ainda que não tenha consumido energia na época que resultou na cobrança da conta CR ele paga esse encargo quer dizer então não é personalizada a cobrança é sistêmica a cobrança então tanto aquele universo que passaram a condição de consumidor depois da cobrança como aquele que deixaram aqueles que deixaram por qualquer razão não é só por migração deixaram de ser consumidor também deixam de pagar essa foi uma questão que nós debatemos eu me lembro na própria reunião e isso parece que é uma situação digamos assim de difícil solução até seu ponto de vista além de técnico em alguma medida jurídico mas o Júlio quer é só complementar que no valor que ele está pagando nesse valor já tem o pedaço da conta CR então aí não é 90 pode ser até um ano dependendo da dependendo da quantidade de tempo que ele quer sair em antecedência mas a questão é realmente o que o Dr. Romeu disse do jeito que ela está sendo paga já é por um rateio associado ao mercado que está lá no momento então todos aqueles que consumiram à época aqueles que tiveram variação no seu consumo quem estiver consumindo mais hoje do que consumiu à época menos do que consumiu à época ou aqueles que não existem mais ou os que vieram a existir depois todos tem um pagamento que não são esses pagamentos não são casados consumidor a consumidor referente àquilo que foi pago lá atrás então esse custo já foi alocado assim o que a gente fez agora foi não alterar essa alocação nem a forma de repartir então dentro desse valor que ele paga associado ao tempo que ele avisa quando ele quer sair tem um pedaço lá da conta CR na verdade tem todas as componentes e é nesse montante que ele está ajudando a diminuir o prejuízo daqueles que ficam de novo foi uma solução de busca de equilíbrio então em votação eu entendo que fazer um voto separado em relação a esse item num processo de audiência pública que não tinha essa ideia não é adequado eu voto com o relator e faço um adendo em separado de que eu gostaria que essa matéria fosse melhor estudada mas acompanho o relator na aprovação da proposta de resolução eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu também voto com o relator entendi aqui para eu proclamar de que no que está dito aqui proposto o doutor Tiago também acompanha o relator portanto por unanimidade ele apenas quer que haja uma continuidade da discussão desse assunto para ele eventualmente ser endereçado em outra norma é isso então por unanimidade portanto a diretora decidiu pela aprovação da minuta de resolução em anexo que trata do aprimoramento dos contratos firmados pelas distribuidoras com os consumidores do aprimoramento